olá pessoal estou aqui com mais uma dica para as pessoas que ainda estão tendo dificuldade com esse aplicativo caixa tem que dar mais dor de cabeça em que qualquer outra coisa teve uma atualização agora no dia 17 de maio que eu acho que vai resolver problemas das pessoas que estão tendo aquele problema com o cadastro que não consegue alterar a senha e mail não chega no número o código do da pessoa colocou o telefone errado não chega e muitos outros problemas eu acredito que agora com essa alteração vai resolver problemas de muita gente primeiramente você já é com seu caixa tem aberto chegou na parte você colocou se o cpf já está na parte de senha como vocês podem ver aqui aí vai em preciso de ajuda procedimento aqui eu já mostrei só que teve algumas alterações essas alterações que vou mostrar agora é vai nessa opção aqui não estou recebendo e mail de validação clique nela e clique nessa opção bem que é fazer o cadastro é bem como vocês podem ver a tela mudou antes aparecer apenas é colocar cpf e e mail para que quem adivinhasse com o e mail errado você tinha que isso aí eu acho absurdo que a pessoa ele não coloca o e mail tudo a pessoa tinha que adivinhar qual foi o e mail errado para poder fazer o cadastro agora que não agora você vai botar o seu cpf depois que você colocou seu cpf você vai continuar agora que olha como vocês podem ver tem uma é algumas opções vai ter algumas opções preste atenção que aqui em cima tem remover cadastro alterar telefone vou deixar apenas em remover cadastro caso vocês queira alterar telefone a mesmo mesmo caso clica aqui coloco cpf e alterar o seu telefone coloco cpf e alterar o seu telefone mas eu vou deixar aqui apenas a opção de remover cadastro e aí continuar aí sim você vai vir aqui nas opções é como vocês podem ver essas aqui são as opções e eu vou explicar uma por uma é nessa primeira opção aqui se você tiver ainda tiver acesso ao e mail que você cadastro quer remover você usa e mail eu acho dificilmente alguém acontecer isso geralmente o problema maior é no seu e mail mas às vezes você tem um e mail mas errou o telefone você usa essa opção a segunda opção esta aqui do código via sms você colocou é o número do seu telefone está tudo correto você marca esta opção e essa terceira essa terceira opção aqui você sabe a senha se cadastrou sua senha sabe a senha direitinho você marca esta opção para poder remover essa última opção aqui eu não vou nem entrar em detalhes porque ela aqui nenhuma opção me atende é aquela que vai levar exatamente direto para o whatsapp e muitas pessoas já fizeram e sabe que não vai para lado nenhum ficar preso num lugar você colocasse é tirar foto uma selfie do seu documento frente e verso e não vai para lado nenhum eu vou utilizar essa opção aqui e informar minha senha que essa provavelmente seria será mais fácil é que aquela senha que você cadastrou fez aquele procedimento todinho cadastrou sua senha agora aqui basta você informar a senha corretamente do jeito que você colocou no seu cadastro e apertar em continuar aí você vai dizer deseja prosseguir aí sim lembrando que você fazendo isso você vai ter que fazer todo aquele procedimento cpf data de nascimento nome tudo aquele cadastro tudo como eu já fiz aqui eu não vou excluir mas eu garanto que já testei as todas as formas e com exceção do whatsapp todas elas funcionam agora pode dar um erro preste bem atenção pode dar um erro de cpf inválido ou inexistente isso é erro do sistema se dessa opção cpf inválido ou inexistente é erro do sistema você vai ter que esperar e atualizar e esperar mais algum algum tempinho para tentar refazer novamente para que você possa refazer seu cadastro e pessoal essa aqui foi a dica de hoje qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou tentar resolver alguns probleminhas quem ainda não é inscrito inscreva-se e até a próxima e até a próxima